Você viu que ela toma café gelado no carro dela? Adoro café gelado. Café é bom de qualquer jeito. Nunca vi isso. Toma café gelado na casa? Eu coloco uma xícara dentro do meu carro logo cedo na hora que eu saio, mas não é xícara, é bardi, né? E ali eu vou tomando o dia inteiro. Mas você sabe por que ele gosta tanto assim de mim? Eu sei o porquê que ele gosta. Porque ele mesmo fala que eu tenho pernas lindas. Pernas lindas? Perfeitas, perfeitas. Mas tem algum segredinho? Lógico que eu tenho segredo. Eu tenho uma biomédica que cuida de mim, meu irmão. Ah, sim. Porque essa coisa do vaso... Vazinhos, exatamente. Mas a mulherada morre de medo porque dá dor. Exatamente. Tem medo porque dá dor, porque acha que o procedimento é caro e não é nada disso. Óbvio, você precisa buscar o quê? Um bom profissional, renomado, que não te esfaqueie ali no valor, porque tem condição de trabalhar com preço bom e é indolor. É impressionante. O resultado é 100%. Eu sou uma mulher de 45 anos. Os vazinhos surgem. Por quê? Muito salto, caminho muito. Tem toda uma situação que ninguém melhor do que... O vazinho é quase natural já, então, né? Começam a surgir. Mas ninguém melhor do que... A gracinha. Doutora Lu Paes para contar para a gente o que, por que ocorre, o que acontece, de onde ele vem e como saná-los, não é verdade? Tudo bem, Lu? Tudo bem, Lu? Tudo bem, Lu? Tudo bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada, gente. O que é o... como é que fala isso aqui? É PEN? PEN. PEN. O que seria? É, procedimento estético injetável em microvasos. As famosas, o nome oficial seria telangiectasias. Certo. Doutora Lu, escleroterapia. Escleroterapia. Quanto tempo dura uma escleroterapia? E o que ela é, né, no caso? A escleroterapia é a cicagem dos vasos, né? Isso vem, como você mesmo disse, vem da... Problema hormonal, problema patológico devido a algum trombo, algum problema venoso que a pessoa tenha. Quando não é nenhum problema patológico, aí sim, é problema estético. Não pode ter patologia nenhuma. Aí vai ter que ir para o anjo, como é? Aí a gente encaminha para o angiologista. Certo. Mediante uma boa anamnese, mediante uma boa verificação nas pernas, para saber se não tem problema. Então a escleroterapia é a secagem dos vasos, é esse o nome que se dá? Esclero vem de secar. Ok. Então é a escleroterapia, a secagem dos microvasos. Ok. Desde que não seja patológico. Entendi. Seja uma coisa mais estética, né? Estética, apenas estética. A escleroterapia... Escleroterapia. Escleroterapia. Com glicose é uma técnica diferente, é isso? Sim, são duas técnicas, né? Com substância líquida e com laser. Também tem o laser. O laser, qual que é menos de dolor? Os dois. Ah, é? Os dois, não dói? Dói um pouquinho. Bem pouquinho. Uma queimaçãozinha, digamos. Isso, como se fosse uma picadinha. É um incômodozinho. Na realidade, a picadinha de formiga. A gente pode até reformular. Exatamente. Mulher que tem que soltar o filho, minha amiga do céu. Não vai aguentar a dor. Mas Alex, eu como já passei por esse tratamento com a doutora Lu, eu posso dizer, não é uma dor, é um leve incômodo, né? Isso. É uma coisinha assim, uma formiguinha, é incrível. Então não dá pra classificar como dor. Não. Então a pessoa tem a opção de ser a aplicação ou a laser, então? Tem. Tem a aplicação com glicose e tem um espumante. Mas o espumante geralmente é feito em vasos mais calibrosos e isso é com o angiologista. Ok. Não é feito com biomédico. Até onde isso é estético e não patológico? Qual o limite que você avalia com a biomédica? Na anamnese. Na anamnese. Só na anamnese. Nós verificamos, além de perguntar pro cliente e pra paciente, nós fazemos a verificação. Vamos pedir pra produção, vamos pedir pra produção mostrar uma foto aqui, ó. Pode ver quando é patológico, é uma coisa mais brutal, uma coisa mais gritante. E aí, esse que nós estamos vendo aí... É mais estético. Mais estético, é isso? Exato. Ele faz uma ramificação como se fosse uma aranha. Isso. A gente chama de ramificações parecendo areinha. Certo. Entendi. São bem fininhos. Até pra ter a dúvida, quem procura o médico ou procura a biomédica. Já sabemos como procurar, exatamente. Agora, contraindicações, doutora Lu? Existem? Existem. Diabéticos não podem. Fale sobre isso. Imunodepressivo não pode. Então, não é qualquer pessoa que pode se submeter a isso. O caso mais grave pra ter algum problema, qual seria, então? Diabetes. A diabetes? A diabetes seria um problema maior. Problema de trombo. Entendi. Agora, fala pra mim que quando o vaso ainda é pequenininho, ele pode aumentar e depois virar uma patologia? Não. Não? Não. Microvasos não aumentam. Não aumentam? Não aumentam. Então, quem tem microvasos, vai ter microvasos? Vai ter microvasos. E quem é que recebe essa coisa? Por que uma pessoa tem a patologia e a outra só tem a questão estética? Me explica. A veia, ela exerce uma força, né? Então, dependendo, por exemplo, uma pessoa com uma pressão alta ou baixa, a força do sangue... Delata mais ou menos, doutora? Delata mais ou menos. E dilatando mais, essas veinhas ou microvasos ou teladjectasias se ramificam. Então, elas procuram por onde sair, porque tá em excesso na veia. Agora, doutora, uma mulher gestante, tá ali, ela tá gestante, ela já tá incomodada com o estado dela físico. E ela também está incomodada com os vazinhos que surgiram. Ela pode fazer? Não. Não pode? Em gestante, a gente evita fazer qualquer tipo de procedimento, né? Porque logo ela também para de amamentar, então deixa ela curtindo o nenenzinho. Aí depois a gente entra com os cuidados necessários. Ou seja, né? Mulheres gestantes, calma, curta a gravidez, curta seu barrigão, procedimentos estéticos. Depois você faz de pacotão quando o seu bebê chegar. Eu tenho alguma coisa na perna, Lu? Vê se eu preciso fazer aqui. Eu quero aproveitar. Consulta, momento consulta, gente. Vem cá, doutora. Eu acho que eu não tenho, tenho. Ó, doutora, ó. Ai, mas tem muito pouquinho aí, gente. Mas eu quero achar um defeito em você, estica. Tem bem pouquinho mesmo, tem uma só. Tem umazinha aqui, né? Eu não preciso fazer, eu tô livre dessa. Tá livre. Ai, que bom. Mas o que faz a pessoa ter vazinho também? É só nas pernas, o vaso? Não. Qualquer lugar? Tem na face também. Ah, tem na face. Eu já vi mesmo, é verdade. Tem bastante gente que tem aqui, ó. É triste, hein? No nariz. Nossa. Na bochechinha. E o que ocasiona, doutora? Então, são problemas hormonais. Tá, sobrepeso conta? Sobrepeso, principalmente sobrepeso, os vazinhos nas pernas. Força muita perna. Força o peso da pessoa. Viu? Mas pra quem fala, porque eu tava conversando com vocês aqui, a mulherada morre de medo por causa do procedimento. Não sei porquê, né? Ainda tem. Homem também procura? Procura. E quais são os efeitos colaterais disso, depois de aplicado? Nenhum. Não tem necessidade de... Não tem necessidade de... Os cuidados pós. A glicose em si não oferece risco nenhum ao organismo, porque é natural do nosso organismo. Então, não tem contraindicação nenhuma. Algum procedimento, a pessoa que procurar um bom profissional não vai ter intercorrências. O máximo que pode acontecer numa intercorrência é uma... Ficar uma marquinha, porque é um vaso, então vai ficar um roxinho. Mas um bom profissional sabe como proceder e depois de uma semana só. E a... Tem residência? Volta? Volta. Dependendo da atividade da pessoa no dia a dia, volta. Mas mais duas ou três, no máximo, acaba secando tudo. Que atividade? Pessoa que fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada, que a circulação não age normalmente. Ou seja, a doutora vai tratar, vai secar e vai te instruir a não ter mais. Seria isso, doutora? Seria. Entendeu? E agradecer a tua presença aqui. Obrigada. É esclarecedora para as mulheres que estão em casa e que precisam ter essa informação, que é super importante, não é só as mulheres, os homens também, né? E eu já, quando falo em vaso, a gente lembra de perna, mas na realidade é o corpo todo, né? Que fantástico. Principalmente o rosto, que daí é mais gritante. É, e outra gente... Uma maquiagem. Uma amiga. Tem que se cuidar e existe solução para tudo. Eu costumo dizer, enquanto houver vida, há solução. E os valores, acredite, você não vai se assustar. Você fala, nossa, só isso e eu esperando todo esse tempo? É barato. Então, doutora, passa o endereço, olha onde as mulheres vão ficar com pernas lindas. É, Ruinez e Souza Rodrigues, 72 Jardim Pagliato. É por vaso que você cobra? Não, por seringa. Por ampula, né? Por seringa, tá igual botó que você usa uma vez por semana. Exatamente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá vendo só? Doutora Lu Paz, toda a competência para acabar com esses vasinhos e deixar você com pernas lindíssimas. Desejo todo o sucesso do mundo. Parabéns pela aplicação disso e trazendo, salvando a autoestima das mulheres e dos homens também. E cada dia mais linda. Vamos falar agora da Lili Decor, né? A Liliana Arabecki, essa pofuxa que só traz, ela tá cada vez mais bonita. E o que é melhor, ela tá com uma autoestima tão maravilhosa por estar tão linda que ela só vem trazendo coisas lindas no Cinema Decor pra você. E tá fazendo muito sucesso.